Tio, calma velho, tô chegando fio, tô chegando, tô chegando, calma aí mano, é aqui que a gente vai levar de um bagulho mesmo? É aqui, canal do Patife? Asss, mete ficha então fio, o bagulho é louco! E aí galera, tamo no canal do Patife, pra você que não me conhece, eu sou o Reginho e, mano, muito prazer, quer dizer, satisfação, porque é prazer com mulher, né? Mete ficha, tio, ó, seguinte, eu vou estar responsável por estar colocando muitos e muitos vídeos de Forza 6, Forza Horizon 2 e tudo que tiver relacionado a carro aqui no canal do Patife, valeu mano Patife, é o seguinte véi, pra você que me conhece, já é nóis, toca aí que é o bagulho é louco, então isso daí, muito obrigado aí, queria agradecer ao Patife pelo convite e vamos fazer o máximo pra trazer um conteúdo foda pra vocês, então valeu Patife, toca aí também cuzão, é isso aí fio, mete ficha. E, pra você que tá me conhecendo agora, seja bem-vindo e vamos curtir a gameplay do Reginho, que o negócio é louco. O seguinte rapaziada, eu jogo Forza há muito tempo, então eu já tenho tipo uma intimidade com o jogo e tudo mais, e eu vou tentar trazer o que eu sei pra vocês, e junto com muita zoeira e muito alto astral, e vamos que, nossa, alto astral mano, alto astral, quem fala alto astral velho, nossa, nada a ver mano. Tio, então pra começar em grande estilo, hoje eu vou mostrar um carro muito louco pra vocês, que geral curte, tenho certeza, que é esse, esse, esse carro mesmo. Supra do Brian Ocorno, velho, putz grila, mano, tava muito, nossa, na verdade rapaziada, eu já joguei muito com esse carro, tá ligado, e o que que acontece, ó, eu vou ser bem sincero com você jogar um jogo limpo aqui, que na verdade eu ia trazer a jabiraca do Robbs lá, vocês estão ligados, né, mostra um trechinho aí do que aconteceu, quando eu fui tentar capturar a gameplay pra vocês. Não tem como, tem como, carro é muito ruim, carro é muito ruim, é uma bosta mesmo, então tem que fazer uma gameplay sinistra com o carro da hora. Então é o seguinte, tamo aqui no Forza Vista, bolado, 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 e aqui é o seguinte, o Forza Vista, pra quem não conhece, é o local onde você consegue ver o carro inteiro, e mostrar e ver os detalhes dele, ó, dá pra você acender os farózinhos aqui, bonito. Ó lá, vamos abrir o capu? Olha só que lindo, cara, tipo, é, os carros, é, calma aí, deixa eu me concentrar também, é o seguinte, eu tô muito empolgado, entendeu, velho, muito empolgado mesmo, de verdade. Aqui, tem, como você vê os detalhes do carro e tudo mais, dá um zoom marotão, como abrir a porta, ó lá, ó lá, que legal, depois a gente vai pro interior da bagaceira, Vamos aqui pra fora aqui, olha só, vamos abrir aqui, e é claro, e é claro que tem os cilindros de Netrox, ó, faltou escrito nós ali, né, nos direitos autorais, não deixou. Então aqui, vamos abrir a parte do lado aqui, vamos entrar no carrinho, ó. Galera, é o seguinte, essa da LC, ela tá muito louca, alguns carros tão, tipo, bem fiéis mesmo, tá dando pra abrir porta, porta-mala, capu, Mas tem alguns carros do Forza que não tá dando pra abrir, tá sendo frustrante. Então é o seguinte, vamos dar só uma acelerada, só pra vocês curtirem a bagaceira, que eu vou falar pro seu, o negócio é louco mesmo, ó, 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 não precisa acelerar o carro aqui, ó. Acelera, fio! Mano, ó, sem mais delongas, a galera que tá acostumada com o meu canal, tá ligado, que a gente vai aqui, dá uma volta no carro, vê, beleza, chuchu, tal, tal, não sei o que lá, e agora, vamos pra gameplay do bagulho, vamos pra gameplay agora, tá ligado? Então, aperte o cinto e vamos nessa, maluco. Uhul! É, rapaziada, vamos começar a brincadeirinha, estamos em Laguna Seca, de Supra, estoque, pra quem não sabe o que é estoque, é um carro que a gente não mexe, é um carro que vem já do jogo e coloca pra correr. Então, 810 pontos de performance, classe S, e eu larguei em último pra complicar a bagaceira. São 23 malucos na minha frente, em 3 voltas em Laguna Seca, vou falar pra você que não é tão fácil assim, mano. Então, é o seguinte, ó, já vamos começar com a brasileirice aqui, que você tá ligado, né, mano? Quem nasceu pra ser gringo, nunca vai ser BR. Muita treta, muita treta, vixi. Ó lá, já aconteceu a surubona, a transada marota dos caras ali, tá todo mundo sinistrão, todo mundo batendo e o Reginho vai sair fora, por quê? Porque eu sou malandrão, moleques. Ó lá, ó lá, ó lá. Vamos por fora aqui, suave. É o seguinte, qual que é a manhã do carrinho? A manhã do carrinho, aquele é muito forte. Independente de tá estoque, tá tunado. Mano, se estoque ele já é o capeta, ele tunado, você pode ter certeza que você vai ter mais problema do que o normal, entendeu? Então, é o seguinte, não é um carro muito fácil de ser controlado e eu vou bater na Mercedes, porque eu que mando, eu não rolei. Eu que mando, eu não rolei e já era. É o seguinte, tamo em nono e vamos que vamos, acho que dá pra passar. É só não vacilar. Nossa, até rimei, filhão, vamos que vamos. Ó, não, moleque, ninguém é isso, vai comer poeira aqui, filhão. Não, não, não. Aí, vambora. Meteu o pé e eu perdi o que eu tava falando, porque o jogo tá frenético. Eu tô preocupado pra arregaçar, porque eu tô com calor. Eu tô frenético nessa gameplay. Nossa, rapaz do céu. Ó lá. Vamos buscar o oitavo. Será que vamos passar? Será que não vamos? Nossa, o que 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 é? Nossa senhora, vamos, 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 vai ter pé. É o seguinte, que eu tava falando do carrinho. Ele arisco de qualquer jeito e a manha pra dirigir é o seguinte, é você ter controle no dedinho e controle no pezinho se você jogar de volante a bagaça, entendeu? É o seguinte, como é um carro que tem muito torque, então a saída dele é brusca, entendeu? Que nem aconteceu agora, vocês perceberam. Então, é punk e tem muita gente que não tem paciência de ir acelerando o carro na moralzinha, sentindo o carro, entendeu? E aí é que o nego se explode na corrida, entendeu, velho? O cara tem que ter a manha do gato no rolê. Ó lá. Saiu suave, linha reta, mete o pé. Chegou na curva? Desacelera, vai que vai, suavidade e mete o pé de novo. Não tem erro, entendeu? É você ter paciência e é assim, mano, é um carro de cada vez, tá ligado? Tem muita gente que joga jogo de corrida e acha que na primeira curva tem que ultrapassar os 23 caras. E não é assim que funciona. Lógico, se você tiver a oportunidade de fazer uma brasileirice igual eu fiz no começo do vídeo aí da corrida, vocês fazem. Mas caso contrário, vocês ficam atrás e já era, tá ligado? Aceita, aceita que é melhor, tá ligado? Não vai querer fazer o bagulho pra ficar batendo as paradas e o gameplay sai zoado e essas coisas. Então faz o jogo na moral e vamos que vamos. Ó lá. Paramos, quase paramos o carro. Curvinha sinistra de laguna seca. Quem não gosta, né? Ó lá. Já alcançamos os malucos. O foda do Supra aqui não é o carro pra curva, tá ligado? Pra pista de curva. Se você pegar ele pra uma pista de reta, tipo... É... Nada, mano. Tem vários circuitos. Eu não vou lembrar agora, mano. Mas circuitos de reta, mano, ele vai se dar bem melhor do que um circuito como laguna seca, entendeu? Só que como eu sou teimoso, sou vida louca do rolê... Aí, vamos pra terceira volta e eu tô em sétimo, mano. Possivelmente que a gente não ganha essa parada. Mas tô curtindo a gameplay, mano. Ó lá. Um pouquinho na visão de fora da bagaceira. Saímos um pouco aqui do circuito. Tem muita gente que não tem paciência na saída do veículo, entendeu? Essa é a parada. Detalhe, galera. Tá tudo no mais foda, né, mano? Então, se você achar que tá, tipo... Pô, mano, tá muito difícil, Reginho. Como é que eu faço, mano? Vai, vai, vai na moral. Vai baixando a bola. Que eu vou baixar a bola também. Porque tá foda pra arregaçar no Invencible. Vocês viram que a parada é louca. Mas não é impossível, não, mano. É muito treino. O maluco que faz aí... Fica correndo uma hora no circuito. Pega a manhã do circuito de boa, do carro. É suave. Como eu tô correndo com o carro em estoque. E é a primeira vez que eu tô correndo com o Supra na Laguna Seca. Então, tá ligado, né, mano? Mete desconto que é nóis. Ó lá. O maluco vai querer ultrapassar mesmo? Você tá tirando comigo, né, parceiro? Puta merda, velho. Ô, louco, filhão. Você viu que a saída aqui é brusca, né? Viu que a saída é brusca, que o negócio é sinistro e o bagulho é louco. Uhul! Olha lá. Saiu, suavidade. Aí, mano, acho que mais uma voltinha até pegava os caras, mas tá bom, tá bom. Pegamos o sétimo, ultrapassamos um sei lá quantos malucos que agora eu não tô nas contabilidades, entendeu? Mas isso daí, tio. Terminamos bem, terminamos bem, suave. Eu curti o resultado pra caramba. Fizemos 1x40, suave, sem dar migué, sem ficar aloprando o rolê e, mano, é isso daí. Ó lá, seguinte, o que eu falei pra vocês. As dificuldades eu vou ganhando bônus, bônus por ser VIP, bônus por não sei o que lá e tudo mais. Então isso te dá uma linha de crédito maior do que você estivesse jogando num nível mais baixo, entendeu? Quanto mais dificuldade você colocar no jogo, mais dinheiro você vai ganhar, só que mais difícil vai ser pra você ganhar. Então é complicado. Às vezes, tipo assim, eu costumo jogar tudo no mais foda possível. Só que quando eu tô correndo, às vezes eu faço 3, 4, 5 vezes a mesma corrida pra conseguir ganhar. Então não é uma parada que é fácil, entendeu? Exige treino, exige dedicação. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui no canal do Patife. E eu espero que vocês gostem. Então tamo junto, todo mundo que curtiu a gameplay. Lembrando que eu não tô aqui pra pagar de pá, que eu sou o melhor, que não sei o que lá, não sei o que lá. O meu intuito é divertir a galera e também mostrar um conteúdo legal de força pra vocês. E é isso daí. Muito obrigado ao Patife pela consideração de ter convidado pra estar administrando essa parte de corrida pra ele aqui no canal. E é nozes que tamos, rapaziada. Tamo junto. É aquela continência que vocês estão ligados. Um grande abraço. Mete o dedo no like. Tamo junto. E é o seguinte, tio. O Patife falou que vai colocar o canal do Reginho aqui na descrição do vídeo. Vai se colocar aqui na descrição do vídeo. E lá no canal do Reginho já tem vídeo do Skyline do Brian, do Dodge Daytona do Toretto. Tem, mano, tem muito carro ali. Nossa, vocês vão curtir pra caramba o canal. Aposto com vocês. Corre lá, dá um pulo, se inscreva e tamo junto. E se inscreve no canal do Patife aqui também, né, filho? Bancada, né? Tá louco, filho. Vamos que vamos. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço e... Fui! Boa, 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 boa!